E aí galera, beleza? Hoje é sexta-feira, sexta-feira é dia bom. Aqui na Suíça já são 19 horas, como estamos no horário de verão. Estamos 5 horas a mais que no Brasil. Tá chovendo, tá friozinho, tá 8 graus, vai estar tranquilo, tá? De boa. Galera, eu quero bater um papozinho rapidinho assim com vocês, algumas coisas que eu tava vendo hoje na internet, pra tomar muito cuidado com esses negócios de divulgação de notícias, de fotos disso, daquilo, daquele outro, sem você saber do que se trata. Se você não tem conhecimento oficial disso, não publique, não publique. Porque às vezes você vê a foto ali, ah, fulano, cuidado com o fulano, é estuprador, matador e não sei o que, e não sei o que. E coloca a foto do cara lá. Pô, mas quem falou isso? Aonde que tá isso? Qual a polícia que tá isso? Como que é o nome dele? A idade, a identidade, a RG, em qual noticiário oficial que saiu isso? Em qual polícia você viu isso? Em qual plantão policial você ouviu? Qual o link da polícia que você viu isso? É perigoso, hein, gente? Cuidado, hein? Contar uma história rapidinha, tinha um rapaz que ele era entregador de pizza, cheguei até a conhecer, lançou uns anos dos Pinhais lá, no Paraná. E uma namoradinha dele, uma quenguinha lá, por ciúme dele, que não tava mais aí com ela e ela ficou sabendo que ele tava arrumando, tinha arrumado um outro, uma outra piscatinha ali, coitado, tal coisa. E daí ela pegou umas fotos dele meio tenebrosa, assim, com aqueles capuzão na cabeça, assim e tal, muito doidão. Que moleque gosta de dar assim, né? E colocou na internet, espalhou, ó, esse aqui é estuprador, não sei o que, não sei o que. Rapaz, menino. E aquilo vai indo, né, rapaz? Você sabe como é que é a internet, vai divulgando e o caba vai sendo linchado vivo. E comentário, verme, estuprador, vagabundo, tem que matar, se eu encontro um cara desse matando na rua. E, rapaz, o caba era um trabalhador, trabalhador, entregador de pizza, coisa e tal. E não é que o rapaz quase foi linchado, rapaz, lá no bairro dele, lá um dia ele foi lá perto do, era um bairro meio vizinho lá, e reconheceram, rapaz. O cara quase foi morto, quase foi morto, sem dever nada, sem nem saber porquê, sem nem saber porquê que ele tava fazendo, que tava sendo atacado. Então, gente, sempre que você, ah, mas aí como é que vai saber, se você não sabe, não publica, não compartilha, não sabe. Às vezes é história, é conversa, é conversa afiado. E se você não tem, como dizem, objetos concretos, fatos concretos, deixa pra lá, não publica, porque às vezes é perigoso, gente. Você pode tá defamando a pessoa sem nem saber o que é, tem muita tranqueira por aí. Mas é, fica tranquilo, a polícia tem Facebook também, viu, tem Facebook, tem YouTube, tem tudo, tá sempre ligado. Um abraço até pros meus amigos policiais aí, inclusive pro Marquinhos Lopes lá de, de São Paulo lá. Mais um, o outro meu amigo delegado lá de Belo Horizonte, que agora esqueci o nome dele, mas ele sabe o que eu tô falando. E um abraço pra pessoal. Então tenha cuidado aí, se. Quer mandar um abraço também pro meu grande amigo, xaiá do meu pai, o Newton. Newton, é, lá de Ribeirão Preto, que cuida dos hospitais lá, mexe com as máquinas lá. Tá, tá conversando com a tal mulher hoje, hein. Ela falou que você não perde um vídeo hoje, hein. O Newton, é, Newton Rabelo, se não me engano, acho que é isso, né. E mandar um salve pra ele, um abraço. Diz que ele, nossa, ele fica vendo todos os meus vídeos, ele se vê daquela liberdade que, que eu tô, que ele fica fechado. Ah, rapaz, que é isso. Você é um guerreiro, você tem uma profissão nobre aí, rapaz. Quanta gente depende do teu trabalho pra sobreviver, rapaz. Um operador aí que cuida das manutenções das máquinas, do hospital. Quanta gente que você depende de você. Pense bem, hein, pense bem. Às vezes essa liberdade que eu tenho aqui, que muitos companheiros de estrada têm aí, não é tudo isso que você vê não, hein. A liberdade é o que nos prende. É, é bom, é bom, é bom, mas é, ame o que você faz, que o que você faz também é importante. Um abraço, Newton, tudo de bom, um abraço pra você, pra sua esposa. Ele faz ali a manutenção de máquinas, de hospitais e coisa e tal na, no Triângulo Mineiro, Ribeirão Preto. Ele é lá de Ribeirão Preto, se não me engano. Então, um abraço pra ele aí também. E, hoje eu recebi muitas mensagens aí, de voz no WhatsApp, até fiz uns videozinhos aí, vou pôr em cima aí no card do vídeo. Quem não sabe o card é esse izinho que aparece em cima, assim, no cantinho da tela, que é sugestão de vídeo. Vou pôr o vídeo aí, aquele trecho ali, galera que tá na estrada aí, que sempre curte os vídeos. Garuva é a divisa do estado do Paraná com o estado de Santa Catarina, que liga ali Rio Grande do Sul, Joinville, Florianópolis, Itajaí, tudo aquela região ali. Vai lá pra Massaranduba, vai pra ali Jaraguá do Sul, Guaramirim, Blumenau. A gente passa sempre por ali. Tem vários outros caminhos alternativos, mas é um caminho, né? Falar nisso, mandar um abraço pro pessoal lá de Isara, pessoal de Criciúma, pessoal de Uruçanga, daquela região lá, o meu amigo Zizo, lá do adesivo Zizo também, da GBN, um abraço pra ele. E tudo de bom, tamo ligado aí, tamo ligado. E ali, gente, em Garuva, tem um trecho ali perto do pedágio, aquela parte ali. Tem umas barraquinhas, tem uns restaurantinhos, uns postinhos meio que parados ali. Aquele postinho 10 que eles falam ali. Segundo os parceiros de estrada, eles tão assaltando a Mói. A Mói ali, rapaz. Em poucos dias, assaltaram mais de 100 caminhoneiros ali. Ontem, o rapaz tava falando aí no vídeo, que ia martelar a cabeça do motorista lá, rapaz. E até fundamento de crânio deu no cara. Então, gente, aquela região ali de Garuva, da divisa do estado do Paraná com o estado de Santa Catarina, quem vem, quem vai, já some dali, rapaz. Não pare lugar mais nenhum ali, não, viu? Desapareça dali. Não pare aquelas buraqueiras ali pra dormir, né? Aquelas entradidas, posto fiscal ali. Não sei se agora tá fechado, antigamente tava aberto. Tem muita gente que dormia ali naquele posto fiscal, onde era o posto fiscal sentido Florianópolis, Curitiba. Parava ali. Tem uns outros lugares aí, é ruim parar. O pessoal, às vezes, não vai achar posto pra cima lá, pra Curitiba. Resolve parar ali na serra, ou não quer subir a serra, ou desce a serra e quer parar por ali. Toma cuidado, gente. Toca mais um pouquinho, desapareça. Vai lá pro Rudinico, vai lá pro Buffon. Some dali, não pare naquele lugar não. Então, tá muito feio ali. É uma dica aí da estrada. Mais o pessoal que roda do Sul, ou quem tá vindo do Nordeste, de São Paulo, de outro lugar ali. Distância ali daquele lugar ali de Garuva, hein? Tão morrendo mesmo. Então, o pessoal tá passando nos grupos do WhatsApp aí, que tá brabo a coisa ali, viu? Vamos tomar cuidado, vamos se comunicar, prestar atenção nesse tipo de coisa aí. Passar pra polícia, sempre que vem alguma coisa suspeita, ajudar os parceiros de estrada, divulgar esse tipo de notícia amplia. Porque quando é uma boca, uma zona, todo mundo divulga. Então, ó, para lá no QTH da Morena. Para lá no QTH da Leila. Aí todo mundo sabe, todo mundo divulga, todo mundo conhece. Negócio, quando esses troços aí de assalto, de roubo, tem que passar também, gente. Tem que divulgar aí, porque a companheirada de estrada aí não fique na mão nessas horas não, viu? Sempre tem que dar um apoio. Se vê algum companheiro se lascando todinho lá, liga, manda, chama na seta o outro companheiro, faz alguma coisa. Não fique inerte não, pô. Vamos ser unidos, vamos colaborar aí. Mas é isso aí, galera. Cuidado com a divulgação, ajudar a estrada aí, sempre tá muito perigo. Vamos devagar, carga atrasada é aquela que nunca chega. Às vezes conheço muita gente que batalhou tanto, tanto na vida e não levou nada. Morreu na estrada aí por velocidade, imprudência, ultrapassagem e esse tipo de coisa. Pense um pouco, gente, pense um pouco. Um segundo, dois segundos a mais, às vezes pode salvar a sua vida. E a tua família vai te receber em casa. E às vezes, por meros 10, 15, 20 minutos, você abandona, perde tudo que você construiu numa vida. Então vamos devagar, consciência. Não é só falar, não é só pensar, porque eu sei que às vezes a gente fala uma coisa e na prática é outra. Mas faça uma, conta e diga, hoje eu fiz uma boa atitude. Não ultrapassei em tal lugar, ou eu não corri em tal lugar, ou eu desci a serra de tal forma, eu vou subir a serra devagarinho, faça uma boa atitude que tá ótimo. Galera, um bom final de semana, boa sexta-feira pra todo mundo. Divulgue aí, dá um joinha no vídeo, se inscreva, que daí você vai ter, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser notificado, coloca lá pra ser notificado. Compartilhe, comente, se você tiver algum ponto de assalto, comunica aí no... E aí galera, boa noite. Uma informação aí, ó. Acabei de passar pelo pedágio de Garuva. Ali antes do pedágio tem um pátio ali, acho que... Eu nunca parei ali, acho que é um comércio, uma lanchonete, alguma coisa ali, um restaurante, eu não sei. A menina do pedágio ali, a guria, me falou que... Pra avisar o pessoal, pra não parar ali, não pernoitar. Ontem, assaltaram o motorista, bateram nele de martelo. Teu até afundamento de crânio. Socorrer lá o motorista, lá, não sabe a situação que tá o motorista. Rapaziada, bom dia. Bom dia a todos desse grupo. Rapazes, gostaria de chamar a atenção de vocês, pra um fato que tá acontecendo ali no pedágio de Garuva, depois do pedágio ali, sentido Curitiba, na região toda ali, na verdade, no postinho 10. Tá acontecendo muitos assaltos ali, rapazes. Já foi contabilizado mais de 100 caminhoneiros assaltados ali, nos últimos dias aí. Então, mediante isso, o alemão da Translovato e eu solicitamos ali a Rick Record pra que fosse ali fazer uma entrevista, filmar o local, pra que nós podemos aí, possamos chamar a atenção das autoridades, tá bom? E pra isso, nós contamos com a colaboração de vocês. Cada um de vocês que estiver passando amanhã, amanhã é sexta-feira, dia 8 de abril, entre 8 e 9 horas da manhã, se você puder dar uma paradinha ali, vai ser de grande ajuda pra nós. Para ali e dá uma entrevista, se for possível dar uma entrevista, fala pra repórter ali, se você teve algum amigo, né, caminhoneiro assaltado ali, soube de alguma pessoa que foi assaltado, vai ali dentro, dá o teu depoimento ali. Vai ser de grande valia, vai ser de grande ajuda pra nós aí. Tá bom, rapaziada? Vamos se unir aí. Somos todos da estrada, somos todos amigos, independente de grupo, independente de qualquer, de qualquer coisa aí, nós somos da estrada aí, entendeu? Então, nós temos que se unir pra nós ajudar os outros aí, tá bom? O último parceiro ali que teve uma martelada na cabeça vai ficar até paraplégico aí, segundo as informações. Então, nós temos que se unir aí, rapaziada. Contamos com a ajuda de todos vocês. Repasse esse áudio, por gente.